Música Bom, comecei jogando vôleibol com 11 anos de idade, na escola, em Porto Alegre. Em 16 anos, foi a minha primeira convocação à seleção brasileira juvenil. Minha primeira olimpíada foi em Moscou, 1980, e a segunda olimpíada em 1984, em Los Angeles. Eu joguei três Jogos Olímpicos, a terceira em Seul, 88, mas 84 foi quando eu vi o primeiro grande resultado do vôleibol masculino em nível internacional, que foi a medalha de prata. Em 1988, eu joguei minha última olimpíada em Seul, nós ficamos em quarto ligado. Em 2017, então, eu assinei a seleção masculina, o desafio era muito grande. Foi um ciclo bem importante. Eu fico muito orgulhoso de ter participado em várias frentes na história desse nosso vôleibol. A gente tem muito orgulho de olhar para trás e ver que o vôleibol masculino, feminino, vôleibol de praia, extremamente vencedor. Enfim, minha vida toda foi tentar dar uma contribuição nessa história tão bacana que é o nosso vôleibol. Música Música Música